Um incêndio atingiu uma empresa hoje de madrugada em Ribeirão Preto. O Corpo de Mobeiros foi chamado por volta das 3 horas da madrugada para controlar o fogo, que inclusive atingiu uma indústria de equipamentos hospitalares que fica na rua Rio de Janeiro, no bairro Campos Elíseos. Toda a movimentação que você vai tendo, olha o que eles fazem. Eles pegam uma espécie de coquetel molotov e vão jogando dentro da empresa. Está nítido e claro que é criminoso, né gente? Olha isso, por isso existe essa suspeita aí. Olha o que eles vão fazendo. Para colocar fogo na empresa. Isso, infelizmente, essa suspeita de que esses caras andam fazendo isso nessas empresas já não vem de hoje e a polícia vem investigando. Põe a reportagem no ar, vai lá. As imagens são do primeiro ataque à empresa. Era uma hora da madrugada e dois homens aparecem arremessando coquetéis molotov para dentro da indústria de equipamentos hospitalares. Nesse outro vídeo dá para ver a ação de um novo ângulo. Veja que os criminosos se escondem debaixo de uma árvore, em frente à empresa. Aqui é possível ver um terceiro homem. Todos usam capuzes. Na madrugada desta sexta-feira, a mesma empresa foi alvo dos bandidos. Os bombeiros foram chamados. E depois de controlar as chamas, as equipes encontraram um coquetel molotov dentro do prédio. Há pelo menos três anos, ataques semelhantes foram registrados contra empresas do mesmo segmento. Os casos foram investigados pela Polícia Civil. Com medo, empresários não quiseram falar. Mas levantaram uma suspeita. A concorrência. Isso porque as empresas atacadas venceram licitações para fornecer aparelhos e prestar manutenção. As imagens de um dos ataques mais recentes já estão com a polícia. Só para vocês entenderem, como a empresa já sofreu vários ataques, essa é de um deles, né? Não desse último aí. Foi do dia 22 que está registrado, inclusive. Para você ver como tem uma máfia em cima dessas empresas aí, como as coisas têm. Agora não tem nem o que falar, né? Criminoso é. Precisa localizar esses caras e saber o que realmente está acontecendo e colocar esses caras na cadeia.